Matheus Moreira, o senhor lembra do Matheus Moreira, senhoras? Sim, esse é o nosso repórter. O Matheus Moreira, aquele que tava foragido. Matheus Moreira Cardoso, de 19 aninhos, senhoras. 19 aninhos, poderia tá fazendo o que, seu Wesley, com 19 aninhos? Estudando, né? Se preparando pro concurso aí da Assembleia, que vai abrir. O concurso da Polícia Militar, que vai abrir também. O concurso, né? Outro aí que fabrica, qualquer um, né? Poderia também estar trabalhando, né? Suado, trabalhando, colocando sustento, né? Poderia tá aí criando os meninos, mas não, seu Wesley. Mas não. Foi fazer coisa errada. E aí começou a procura por ele. Delegado Eduardo Menezes aí na tela. Toda a Polícia Civil procurando pra lá, procurando pra cá, o cerco se fechando. Aí o programa na mira, anunciando o rosto dele. Cadê o rosto dele, senhoras? Aí o programa na mira, colocando esse nome. Procurado. Ele está procurado, né? Passamos ontem essa matéria aqui e nós colocamos o rosto dele de procurado na tela. O povo na TV colocando o nome procurado, né? Todo mundo procurando pro Matheus. Por onde está Matheus? Tem um filme que chamava Procurando o Nemo. Esse é Procurando o Matheus. Onde estava Matheus? Matheus estava por onde? Aí o cerco se fechou. As televisão procurando o Matheus. A polícia procurando o Matheus. Seu Wesley procurando o Matheus. Seu Wesley, inclusive, faltou ontem o trabalho pra ir procurar o Matheus. Todo mundo à procura do Matheus. Até que o Matheus foi encontrado. Ele se entregou à polícia civil. Ele que é o acusado como, né, meu TP? Ele que é acusado como o principal responsável por atirar na cabeça de um jovem na região sul aqui da capital. Acompanhe na tela. A história que chocou os moradores da região sul de Palmas. Um jovem voltava da escola quando, na entrada da sua residência, ele foi abordado por um rapaz. Ele percebeu essa abordagem exatamente no momento em que esse rapaz colocou uma arma na cabeça dele. Com o susto e na tentativa de escapar, ele usou o único objeto que ele tinha nas mãos. Um caderno. Mesmo assim, ele levou um tiro na cabeça. Ele gritou, pediu socorro. O pai dele estava na residência. Ajudou o filho. Levou o filho para o hospital. Ele ficou 15 dias internado em coma. E acabou perdendo a visão do olho esquerdo. As investigações foram iniciadas no mês do crime. Abril de 2022. No mês passado, o autor da tentativa de homicídio viu o irmão da vítima e fez ameaças. O jovem procurou a polícia e denunciou o investigado. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais realizaram uma grande ação para capturar Matheus Moreira Cardoso, de 19 anos. O jovem conseguiu fugir do cerco policial em direção a uma região de mata. Um local complexo de realização de buscas, que é um local de mata no setor Itacoari. Por conta disso, nós chegamos a acionar o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública. Realizamos várias buscas com a aeronave, mas infelizmente não conseguimos localizar o indivíduo. Após a fuga, imediatamente as equipes da DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, intensificaram as buscas. Com drones e reforço do Centro Integrado de Operações Aéreas. Nós compartilhamos todas as informações desse indivíduo, inclusive a sua fotografia, com os órgãos de segurança, com os demais órgãos de segurança, como a Polícia Militar, a Guarda Metropolitana e com os veículos de comunicação, que foram muito importantes nesse trabalho. Com o cerco se fechando, Matheus se entregou na manhã desta quarta-feira na sede da DHPP. Ele foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas. A ação policial ocorreu em conjunto com a Operação Paz, que acontece em todo o país. Amanhã, mostramos no programa, olha ele aí, ó, Matheus Moreira Cardoso, crime tentativa de homicídio, olha aí, ó, tá vendo? E ele foi aquele que disse assim, ei, eu não termo nenhum serviço não, vou votar pra fazer. Vou. Aí a polícia disse, ei, ei, minha senhora, você não tá numa terra sem lei não, viu, meu filho? Você não é o lampião não, viu? E aí, até que acharam o Matheus, e o Matheus agora tá tomando café, senhoras, lá no presídio. Olha, olha, olha. Tomando café, senhoras. Cafézinho desse, olha, olha, olha. Lá no presídio. Será que o café dele tá bom igual a esse, senhoras? O café dele, olha. Casa caiu, viu, Matheus? Caiu. Casa caiu, Matheus!